Quase um metro, hein, meu? Não, não, é menos. Aí, tipo, quatro. Menor, aquele mais gordo. Uns oitenta, né? Quieto, bicho. Fica aí. Não, é maior, o que eu peguei é bem maior. O que você pegou, né? É, semana passada. 75. É gordo, hein? É bem maior que eu peguei. Mas tá bom. Eu vou lá, hein, cara. Eu vou lá, que eu tenho que resolver essa parada hoje. Amanhã eu tô com o seu trabalho. Falou, é? Falou, tchau. Falou. Falou aí, galera. Falou. Tá filmando? Tá filmando. Como é isso, né? Pode fazer só a declaração. Os japoneses tão de olho assim. Ah, eu não sei o que falar. Não, eu sei. Só não solta. Eu sei que você... Só não solta dessa vez. Tantas emoções. Espera a porta aí. É. Vou pegar aqui. Agora... Não, o que eu peguei é bem maior, velho. Bem maior. Bem, né? Ixi, a cabeça do bicho era enorme. Vai. Vai. Levanta ele assim. Chiquei. Não dá, cara. Tô com medo de enricar o negócio. Não dá. É. Isso. Pontei ali. Tinha uma foto. Tudo que eu te arreio. Não, velho. Vai pro cá. Aê. É o balão, né?